Quer saber os principais eventos da nossa região? E os filmes que entraram em cartaz nessa semana? Sexta-feira é dia de planejar o fim de semana aqui no Vermais. Pra você se programar, curtir com a família e ainda aprender aquela receitinha especial. O nosso encontro, você já sabe, é às 2h20, aqui na RIC TV Record.